Sábado chegou Aumente o paredão e desce até o chão Bebendo o meu whisky no meio do salão Aumente o paredão e desce até o chão Bebendo o meu whisky descendo até o chão Vai, vai, vai E vai descendo até o chão E desce, e com a mão no paredão E desce, e desce, balançando o focozão E desce, chama! Uou, uou, xalalalala Uou, uou, xalalalala Sábado chegou, eu vou puxar e piser Vou dançar porro, cair no desmandeiro Sábado chegou, eu vou puxar e piser Vou dançar porro, cair no desmandeiro Aumente o paredão e desce até o chão Bebendo meu whisky no meio do salão Aumente o paredão e desce até o chão Bebendo meu whisky com o popo no chão Desce, desce, desce e vai no sino até o chão E desce, e desce com a mão no paredão E desce, e desce balançando o popozão E desce, e desce com a mão no popozão Uou, uou, xalalalala Uou, uou, xalalalala A dança da madeira Chegou a nova dança, a dança do verão E pina a budinha, vai entrar o madeirão E pina a budinha, vai entrar o madeirão Chegou a nova dança, a dança do verão E pina a budinha, vai entrar o madeirão E pina a budinha, vai entrar o madeirão Dessa madeira, essa madeira E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Requebrando, nem pino o popozão Vai descendo até o chão E pina, e pina, quero ver seu rabetão E vai descendo até o chão E pina e pina, quero ver se arrabitando Dessa madeira, dessa madeira Dessa madeira, dessa madeira, dessa madeira Dessa madeira, dessa madeira, dessa madeira Dessa madeira Gravando tudo ao vivo A dança da Penebre É a dança da peneira Que chegou para ficar É o ritmo do verão E todo mundo vai dançar É a dança da peneira Que chegou para ficar É o ritmo do verão E todo mundo vai dançar As gatinhas tão dançando Quero ver tu peneirar Peneira, peneira, peneira Quero ver tu rá quebrar Peneira, peneira, peneira Quero ver tu peneirar A dança da peneira É a dança da peneira E todo mundo vai dançar É o ritmo do verão Quero ver tu peneirar É a dança da peneira E todo mundo vai dançar É o ritmo do verão Todo mundo vai dançar As gatinhas tão dançando Quero ver tu peneirar Peneira, peneira, peneira Peneira, peneira, peneira Quero ver tu peneirar Peneira, 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 peneira Chama do sucesso E será de chove bom Chama, chama, chama Bora no saporrão, bora no saporrão Essa novinha é terrorista Entra na pista Tu quer do saporrão E não insista Novinha é terrorista E não insista Tu quer do saporrão Entra na pista Olha a novinha, deixa de andar Tu tá querendo do saporrão Essa novinha é toda malandra E hoje tu vai ficar só Olha a novinha, terrorista Entra na pista Tu quer do saporrão Pra não insista Novinha, terrorista E não insista Tu quer do saporrão Entra na pista Essa sim, mas eu sou do Brasil Essa novinha é terrorista Entra na pista Tu quer do saporrão E não insista Novinha é terrorista E não insista Tu quer do saporrão Então insista Novinha, terrorista Olha a novinha, terrorista Tu quer do saporrão Essa novinha é toda malandra E hoje tu vai ficar só Olha a novinha, terrorista E não insista Tu quer do saporrão Entra na pista Novinha, terrorista Entra na pista Tu quer do saporrão Entra na pista Olha a bagaceira E é a dança do molim É a dança do amore Vem gatinha É a dança do molim É a dança do turim Vem gatinha Requebra É quebra Requebra 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 Rebola 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 É a dança do molim Vem gatinha Requebra 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 Rebola Tenta, chica Sem parar Dança, dança Sem parar Olha a bagaceira Roladas 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 Melhor Ouvi falar Que lá tinha uma corrinha Essa corrinha Era muito danadinha Ouvi falar Que lá tinha uma corrinha Essa corrinha Era muito danadinha Pega a corrinha 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 Roladas 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 Num forró Num amago Sem danada Cheguei lá Com o meu chão De repente Pareceu Embrazar Pagando um prêmio Pra quem dançar melhor Um forró Num amago Cheguei lá Começa a rochar o nome E de repente apareceu o embasado Pagando o prêmio pra quem descer melhor Eu ouvi falar que já tinha uma novinha Essa novinha era muito danadinha Eu ouvi falar que já tinha uma novinha E o nome dela era Corrinha Pega Corrinha, pega Corrinha Pega Corrinha, pega Corrinha, pega Corrinha Pega Corrinha, pega Corrinha Pega Corrinha, pega Corrinha, pega Corrinha Pega Corrinha, menino Sinal de um show na bagaceira, seu doidinho Olha a bagaceira Aqui é tudo improvisado, seu doidinho O pau tá montado na beira do rio Paredão tá ligado e a poeira tá subindo O pau tá montado na beira do rio Paredão tá ligado e a poeira tá subindo Corrinha tô descendo com a latinha na mão Dançando o forró e curtindo o naldizão Garcinha tá descendo com a latinha na mão Curtindo o forró, vai! O pau tá montado na beira do rio Paredão tá ligado e a poeira tá subindo O pau tá montado na beira do rio Paredão tá ligado e a poeira tá subindo Patinha tá dançando com a gatinha na mão Dançando, dançando e curtindo o naldizão Latinha tá dançando com a latinha na mão Dançando, dançando e curtindo a missão E vai, e vai, e vai até o chão Dança, dança, cara, beijo bobozão E vai, e vai, e vai até o chão Dança, dança, cara, beijo bobozão O palco tá montado na beira do rio Paredão tá ligado, cara, ela tá balançando O palco tá montado na beira do rio Paredão tá ligado e a poeira tá subindo Novinha tô dançando com a latinha na mão Curtindo o forró e curtindo o naldizão Novinha tá dançando com a latinha na mão Dançando o forró e curtindo o naldizão E desce, e desce, e desce até o chão Desce novinha com a latinha na mão E desce, e desce, e desce até o chão Dança novinha com a latinha na mão Vai requebrando até o chão Desce, desce, desce sem parar Vai requebrando até o chão Desce novinha e curtindo o naldizão É pura bagacela, hein? Chama do sucesso Ensino de chuva vivo Chama, chama Esse é pra tocar nos faredões Meu parceiro já morou Faredão de elite Ela pediu um forte abraço Dei um forte pra na sorte Queria me dar um beijo Quando viu meu malote Tinha a Lore e a Morena Disputando o que me ganha Eu tamo na escolazinha Gosto mesmo de alasanha Depois andei para Não saí do empate Vai ter espaço pra duas Dentro do meu iate Vou tacar beijo nas duas Encaixa, relaxa E pinadinha agora vem Agora encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa Agora vem no ritmo Agora encaixa, encaixa, encaixa Ela pediu um forte abraço, deu um forte pra dar sorte Queria me dar um beijo, quando viu meu malote Tinha a loura e a morena, disputando o que me ganha Eu tamo na escolazinha, gosto mesmo de alazenha Depois andei para, não saia do empate Vai ter espaço pra duas, dito do meu iate Vou tacar beijo nas duas, encaixa, relaxa Vem no ritmo, agora vem Agora encaixa, 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 encaixa Encaixa, encaixa, vem no ritmo, encaixa Encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, encaixa, encaixa Chama no sucesso! Agora um sucesso pra Agostinho Olha que eu pego essa gatinha, chamo pro salão Chama, chama pra dançar com o Maurizão Pega essa gatinha, chama pro salão Chama, chama pra dançar com o Maurizão Na pisadinha, na pisadinha Na pisadinha, na pisadinha Chama o chino pra dançar com o narizão Pega essa gatinha, leva pro salão Chama o chino pra dançar com o narizão Na pisadinha, na pisadinha Na pisadinha, na pisadinha, na pisadinha Segura! Para bagacer! 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 Para bagacer!